Você sabe qual é a diferença entre distensão e estiramento? Mesmo se isso parece muito básico pra ti, assiste isso aqui porque eu tenho uma surpresa pra ti e eu te garanto que esse conteúdo vai te acrescentar alguma coisa. A distensão, ela ocorre na junção miotendinha, isso é, aquela região que une o tendão ao ventre muscular, a junção ali. Essa é a região mais frágil, suscetível a lesões musculares. Então ali é uma distensão. O estiramento acontece no ventre muscular, bem no meio da fibra ali. Se isso aqui tá um pouco confuso, se você quer aprender mais, baixa o e-book que eu escrevi especificando exatamente o que mais importa sobre isso aqui no link da bio, de graça. Aqui tá uma página onde eu explico melhor essas partes dos músculos e tem muita coisa legal ali. Um presente pra ti. Agora eu tenho uma aposta pra ti, eu tenho certeza que alguém já te disse Ah, isso aí é tudo a mesma coisa. Vou te explicar por quê. Porque a literatura internacional, ela traz tanto distensão como estiramento como strain. Pra eles é tudo a mesma coisa, uma vez que só muda a localização, mas o tratamento e os processos de recuperação são os mesmos. O que a literatura traz é a distinção entre strain e sprain. Strain é o que eu já disse. Estiramento e distensão. Ó, tanto que aqui ó, esse quadro traz as duas imagens que eu mostrei em uma coisa só. Já o sprain é o nosso entorce, quando ele acomete ligamentos. Por exemplo, aqui no tornozelo e tem o exemplo do joelho. Então, entorce, sprain. Já strain é a união de acometimento de tendões e músculo. Além disso, eu tenho um convite pra ti. Se você quiser saber mais sobre lesões musculares, desde a classificação, aqueles graus de lesão ali, por exemplo, te inscreve também no link ali da bio, porque eu tô preparando uma aula especial pra ti. E é uma oportunidade incrível. Te vejo lá.